Nós estamos com o coordenador de relações sindicais do Diese aqui no estúdio, Fausto Augusto Júnior, para conversar sobre a PEC 55. Seja bem-vindo, Fausto. Fausto, a gente ouviu agora nessas reportagens, inclusive isso, a gente vive num momento de recessão econômica, um índice alto de desemprego e justamente nesse momento é aprovada uma proposta como essa que congela investimentos em políticas públicas, em programas sociais, num momento que a população mais vai precisar desse tipo de política. É um absurdo isso acontecer? Sim, é um retrocesso grande do ponto de vista das perspectivas das políticas sociais no Brasil. Nós estamos voltando com a proposta à pré-constituição de 88. Tudo indica que o investimento nas políticas sociais e não só nas políticas sociais, inclusive no próprio investimento do Estado para tentar retomar a economia vai ser minimizado. Exatamente, não querendo prever futuro, mas o que esperar agora em relação à economia do Brasil e como recuperar agora com essa proposta? O que a gente espera agora do futuro? Bem, o governo aposta que aprovando propostas desse tipo e reforma da Previdência, reforma trabalhista, você vai dar uma espécie de uma aura de confiança para o mercado internacional investir aqui no Brasil. Bem, está ficando muito claro que isso não é bem verdade, porque se isso tivesse acontecido, esse era o discurso do impeachment, o discurso do impeachment era esse. Bem, ele aconteceu e essa confiança não voltou. A confiança não voltou porque a economia está paralisada. Enquanto a economia não voltar a rodar, ela não volta a crescer e ela não volta a rodar sozinha. Se o Estado não fizer algo para tal, a economia não vai voltar a rodar. A PEC, de certo modo, vai engessar mais ainda as possibilidades desse tipo de retomada. O governo fica muito limitado nas suas escolhas, na sua possibilidade de política e pior do que tudo isso. Nós vamos passar períodos grandes, a tendência do desemprego não é diminuir e cada vez espaço menor você vai ter para poder fazer política social. Mas a promessa com essa PEC é fazer a economia melhorar. Então, essa é a ilusão que tem de se vender. Tem de se vender que simplesmente porque você congela os gastos públicos, o setor privado vai ocupar o papel do setor público no investimento, vai aumentar a taxa de investimento, a taxa de retorno e etc. Agora, o que está tudo indicado é que isso não é dado como realidade. Em especial no mercado internacional, no que está em crise. A aposta do governo hoje é uma aposta de que, ao fazer esse tipo, você melhora a garantia da possibilidade de retorno dos diversos investimentos que poderiam acontecer aqui no Brasil. Mas o que está claro é que o mundo lá fora não está disposto a fazer investimento, não só aqui, o mundo inteiro está em crise. Por que colocar dinheiro no Brasil simplesmente porque você tem algo desse tipo? O que a gente vai ver, muito provavelmente, vai ser um grande leilão. Então, da onde virá capital internacional? Virá das vendas dos processos de privatização. Essa é a aposta do governo. O que você está efetivamente acertando com o mercado é que você está possibilitando pagar mais juros. Você está destinando parcelas maiores do seu orçamento para colocar mais dinheiro dentro do setor financeiro. O nosso histórico no Brasil, a gente já paga a taxa de juros exorbitantes há muito tempo, é que esse tipo de política não faz a economia girar. Normalmente, é o contrário. O que nós esperamos é que, primeiro, a gente consiga ter algum tipo de reação a isso. Acho que tem mais outras reformas tão draconianas quanto esta, mas que não vai ser uma situação muito fácil nos próximos 10 anos, que é o primeiro período da PLS, mas os próximos 20 é um absurdo. Paulo, em relação à reforma da Previdência, a gente vê muito agora se falar sobre a Previdência Privada. Muitas notícias, os veículos de comunicação da grande mídia falando sobre isso. É realmente difícil. Para um trabalhador, por exemplo, que ganha um salário mínimo, vamos fazer essa comparação, contribuir com a Previdência Privada, é dificílimo. Então, o impacto é muito grande para um trabalhador. Ah, não. A proposta colocada não é um absurdo. Sim. Do ponto de vista bem objetivo, nós estamos falando que, provavelmente, nós vamos deixar em torno de 70% falta de sistema previdenciário. Sim. Agora, mais grave do que isso, é que a proposta é uma proposta para a desconstrução do setor da Previdência Pública no Brasil. Por quê? Porque quem tiver alguma opção com as formas de inserção, com a possibilidade de efetivar a sua aposentadoria, a tendência da pessoa comum, do cidadão comum, é migrar para a Previdência Privada. Só que, se a classe média e a classe média alta e a classe alta migrar para a Previdência Privada, o que vai sobrar para financiar, de fato, a Previdência? Então, a aposta do governo, de fato, com essa reforma, não é diminuir o gasto com a Previdência, propriamente dito, como pré-anunciado. A proposta deles é um processo acelerado de privatização da Previdência. A tendência é você transformar a Previdência Social em algo parecido com a Bolsa Família, em algum programa social que vai dar para uma Previdência mínima, para um conjunto muito pequeno da população, muito pobre, e os demais deverão ir para a Previdência Privada. Essa é a proposta. E isso não vai acontecer numa tacada só, de uma vez só, com uma medida que eles fossem fazer. A proposta é, você vai, aos poucos, asfixiando a Previdência. Quando você chegar, essa vai ser a primeira forma de reforma. É o primeiro movimento da reforma. Quando o conjunto da sociedade começar a sair da Previdência, você vai fazer outras reformas que vão enxugar ela cada vez mais. Não é difícil pensar muito nisso, é só você olhar para a educação. Conforme você foi piorando a qualidade da educação, a classe média foi saindo da educação pública e foi criando esse mundo enorme, esse mercado enorme da educação privada. O movimento para com a Previdência é o mesmo. Não é uma disputa de Previdência, é uma substituição da Previdência pública e a criação de um mercado da Previdência Privada. Por isso, em grande mídia, fala sobre a Previdência Privada. Claro. E junto com isso tudo tem a desvalorização do salário mínimo. Não, bem, aí o PLS 55 já vai fazer isso diretamente. Para você poder manter o gasto no índice de inflação, como está previsto, você vai mexer na política do salário mínimo. Mas pior do que tudo isso é você desvincular a Previdência, o salário da Previdência do salário mínimo. Essa também é uma das propostas. E mais grave ainda, porque está se falando em mexer no BCP, está se falando em mexer, ou seja, em uma série de quebras do ponto de vista da relação Previdência com o salário mínimo. Isso vai fazer com que hoje a maior parte dos aposentados estão vinculados ao salário mínimo. Boa parte da melhoria de vida nas camadas mais populares desse país, nas regiões mais longas, mais longínquas desse país, estão vinculados a esse ganho que aconteceu no salário mínimo e dentro da Previdência Social. A hora que você for desassociando isso tudo, o que nós vamos ver é em especial nas periferias e nos grandes interiores do Brasil que vivem muito desse recurso da Previdência, um processo de retrocesso econômico muito grande. Tudo que nós conseguimos nos últimos 15 anos vai ser perdido de maneira muito rápida. Fausto, obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês. Volte sempre aqui. Estamos aqui com certeza. Obrigada. Obrigado.